O desmatamento desordenado na região amazônica tem crescido de forma desordenada nos últimos anos, preocupando organizações não governamentais e ONGs de proteção ambiental, causando enormes prejuízos ao meio ambiente, destruindo biomas e a biodiversidade. Em Itapuã do Oeste, Rondônia, um homem foi multado pela polícia ambiental em mais de um milhão de reais por desmatar floresta nativa. O proprietário não tinha autorização para fazer o desmatamento. Uma área de 2 milhões e 200 mil metros quadrados foi toda embargada, resultado de uma operação de fiscalização do Batalhão da Polícia Militar Ambiental no referido município. Conforme consta no registro de ocorrência, o responsável pela área desmatada chegou no momento da fiscalização e se apresentou à equipe do Batalhão de Polícia Ambiental. Duas máquinas utilizadas para fazer o desmatamento foram apreendidas. A identidade do responsável pelo crime ambiental não foi divulgada, embora ele tenha sido autuado e responderá por crimes ambientais. O desmatamento ilegal, a expansão da agropecuária e a exploração de madeira são apontados como os principais fatores que contribuem para esta tendência preocupante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.